e quase 3.500 pinos com cocaína foram apreendidos em Pitangui. Duas barras de pasta base de cocaína também foram encontradas. Um jovem de 19 anos foi detido. A polícia militar chegou até a casa do suspeito após receber denúncias. O rapaz não estava no local no momento da chegada dos militares. A entrada da PM no imóvel foi permitida pela avó do suspeito. As drogas foram encontradas dentro de uma sapateira, distribuídas em duas bolsas. Ainda segundo a polícia, durante a ocorrência, o rapaz chegou no local. Ele assumiu a responsabilidade pelas drogas e contou que os entorpecentes seriam entregues em cidades da região. O jovem, que tem passagens criminais, ainda disse que as drogas são oriundas do estado de São Paulo. Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil em Nova Serrana juntamente com as drogas apreendidas.